Então, gente, o presente do meu amigo secreto chegou hoje, dia 21, e veio nessa caixa gigantesca, olha isso, e o meu amigo secreto é a Jéssica. Gente, eu tô muito ansiosa pra abrir, vocês não fazem ideia. Então, vamos lá, eu vou abrir com a tesourinha, vamos ver se eu vou conseguir. Então, gente, eu já abri, olha o tanto de coisa que tem aqui dentro, olha isso, veio uma cartinha, olha que fofa, eu vou ler depois, mas vamos lá. Olha, papel de seda rosa, eu amo rosa. Gente, ai meu Deus, olha o tanto de coisa que veio. Veio um canudinho. Então, vamos lá. O primeiro pacotinho que eu peguei foi esse aqui, ó. Vou abrir. Veio com mais embrulho, então vou pausar o vídeo pra poder abrir. Gente, terminei de abrir. Olha que coisa mais linda. Cadê o canudinho? Olha isso. Olha que lindo, ai meu Deus, eu amei. Ai, eu vou usar muito. Gente, os barulhos é porque a minha sobrinha tá aqui, e aí já viu, né? Outro embrulhinho, ó. Balinhas, ai que delícia, vou comer muito. Hum, ai adorei. Veio também post-its, que eu adoro. Clipes. Adoro. Ai, que bonitinho. Olha esse lápis. Olha isso. Ai, que gracinha. Adorei. Ai, veio mais coisa. Gente, quanta coisa. Ai, que dó de rasgar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma caderneta, gente. Ai, como eu adoro essas coisinhas. Vamos abrir. Ai, que linda. Olha, adorei. Ai, que bonitinho. Olha isso. É rosa. Pelo menos parece rosa. Um rosa meio roxo. Ai, adorei. Eu amo escrever. Eu amo essas cadernetinhas. Eu amo ter agenda. Ai, adoro. Meu Deus. Olha, esse é o primeiro embrulho do livro. Eu já vi o título. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu não acredito nisso. Ai, meu Deus. Ai, eu rasguei. Gente, eu tô tremendo. Ai, meu Deus. Olha isso. Para todos os garotos que já amei da Jenny Han. Ai, meu Deus. Ai, eu não acredito que eu tenha esse livro. Eu sou louca. Absurdamente louca pra ler esse livro. Meu Deus, meu Deus. Ai, o outro. O outro eu já vi também. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Eu tô tremendo. Olha isso. Ai, meu Deus. O príncipe corvo. O príncipe corvo. Meu Deus. Gente. Esse livro tava na minha wishlist de aniversário em agosto. Eu tô tão maluca pra fazer leitura. Eu gosto tanto de romance de época. Ai, meu Deus. Muito obrigada. E, gente, veio uma ecobag também. Olha que belezinha. Nossa, gente. Ai, eu amei. Jessica, muito obrigada. Meu Deus. Que coisa... Quanta coisa linda. Eu amei tudo. Eu amei tudo. Vou usar tudo com muito carinho. Já vou começar a fazer leitura dos livros. Muito obrigada mesmo. Nossa, eu amei. Fai. Fai.